Após 25 anos de dedicação, a Arara Azul saiu da lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. O responsável por isso é o projeto Arara Azul, instalado no Pantanal e que tem como maior parceiro a Toyota do Brasil. Todo esse trabalho é liderado pela bióloga Neiva Guedes, que já conseguiu triplicar o número dessas aves na região. Eu comecei esse trabalho no Pantanal com as Araras Azul depois que eu vi um bando de Araras pousada em uma árvore seco e soube que elas estavam desaparecendo e não se sabia quase nada a respeito dela. Naquele dia eu tomei uma decisão de estudá-las para que outras pessoas pudessem conhecê-las na natureza. E continuamos trabalhando e graças a Deus temos conseguido não só conhecê-las, mas fazer manejo. A sustentabilidade está no DNA da Toyota e da Fundação Toyota. E esse projeto Arara Azul é muito importante porque ele passa exatamente essa mensagem aqui de preservação de meio ambiente e de salvamento da espécie do Arara Azul, que desde dezembro de 2014 já está fora da lista de animais de extinção. E nós queremos que essa iniciativa atinja também outras empresas, outras pessoas, que isso se expanda para a sociedade brasileira.